Música 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 Agora eu vou falar sobre o câncer de estômagos, câncer gástrico. Então, câncer gástrico é a segunda principal causa de morte por câncer no mundo. Então, é uma importante causa de morte por câncer no mundo. É a segunda principal causa. A sua incidência, ela tem diminuído nos últimos anos, principalmente pela redução à exposição aos principais fatores de risco. É uma doença mais comum em homens, numa proporção de 2 para 1, numa relação de 2 para 1, e geralmente ela aparece entre 50 e 70 anos. Então, câncer gástrico, segunda principal causa de morte por câncer no mundo. A sua incidência, ela tem diminuído. É mais comum em homens, numa relação de 2 para 1, 2 homens para uma mulher, e geralmente ele aparece entre 50 e 70 anos. O tipo estológico mais comum é o adenocarcinoma, respondendo por 95% dos casos de câncer gástrico. Então, se você perguntar qual é o principal tipo estológico do câncer gástrico? Adenocarcinoma. Antigamente, os cânceres de estômago, eles eram mais distais. Hoje, está havendo uma inversão e a gente está vendo uma maior incidência de tumores proximais, ou seja, na cárdia, na junção esôfago-gástrica. E por que isso tem acontecido? Principalmente pela questão dos fatores de risco, principalmente tabagismo e etilismo. Então, antigamente, os cânceres gástricos, eles eram mais comuns no antro. Hoje, a gente tem visto mais uma incidência maior de câncer gástrico na cárdia, ou seja, na parte proximal do estômago, principalmente lá bem próximo da junção esôfago-gástrica. Então, quais seriam os principais fatores de risco para o câncer de estômago? Então, uma delas, infecção pelo Helicobacter pylori. É considerado o principal fator de risco. Interessante ressaltar o seguinte, que a infecção pelo Helicobacter pylori aumenta o risco de câncer gástrico, mas a úlcera péptica não aumenta. Então, se o paciente tiver uma úlcera, por exemplo, causada pela infecção pelo Helicobacter, essa úlcera, isso não aumenta o risco de câncer. Mas a infecção em si, a infecção pelo Helicobacter pylori aumenta esse risco. Esse risco é estimado em um aumento em 5 a 6 vezes o risco. Então, ele aumenta com a infecção pelo Helicobacter pylori. E a própria infecção do Helicobacter, ele causa um desequilíbrio entre a proliferação celular e mecanismos de apoptose. Então, um dos principais fatores de risco, talvez o principal, para o aparecimento do câncer gástrico é a infecção pelo Helicobacter pylori. Isso aumenta em 5 a 6 vezes o risco de câncer gástrico. Essa infecção causa um desequilíbrio entre a proliferação e a apoptose celular. Além disso, a infecção pelo Helicobacter pylori aumenta a liberação de citocinas, aumenta a liberação de radicais livres, ou seja, aumentando o estresse oxidativo, e estimula a angiogênese. Então, a infecção pelo Helicobacter pylori, através de vários mecanismos, como citocinas, radicais livres, aumento da angiogênese, desregulação da apoptose celular, isso vai aumentar o risco de câncer de estômago. Além disso, algumas cepas de Helicobacter pylori produzem uma proteína chamada de CAGA. Essa proteína, ao ser produzida, ativa processos carcinogênicos, ativa receptores de fatores de crescimento, aumenta a proliferação celular e aumenta a angiogênese. Então, a gente tem efeitos diretos da infecção pelo Helicobacter pylori. Além disso, algumas cepas podem produzir essa proteína, que é a CAGA, e a proteína vai ativar processos carcinogênicos, ativa receptores de fatores de crescimento, aumenta a proliferação celular e aumenta a angiogênese. Além disso, a infecção pelo Helicobacter pylori pode causar uma gastrite atrófica crônica. Essa gastrite vai evoluir para uma metaplasia intestinal, que evolui para uma displasia e evolui para o adenocarcinoma. Então, essa é uma sequência muito importante, às vezes muito pedida em prova, que é isso. Então, o Helicobacter pylori causa uma gastrite atrófica, que vai evoluir para uma metaplasia, que evolui para uma displasia, que evolui para o adenocarcinoma. Então, sempre nessa sequência. Alguns fatores alimentares têm sido relacionados ao aumento do risco de câncer de estômago, como principalmente um alto consumo de alimentos ricos em nitritos e nitratos. Isso a gente encontra principalmente nos alimentos defumados. E quando o paciente consome muitos alimentos, por exemplo, defumados, e ele ainda tem a infecção pelo Helicobacter pylori, isso parece ter um sinergismo, isso parece potencializar o risco do câncer gástrico. Por quê? Porque a infecção pelo Helicobacter causa uma hipocloridria, isso contribui para um supercrescimento bacteriano, e essas bactérias, então, elas vão promover a conversão do nitrito e nitrato em nitrosamina. E a nitrosamina aumentaria o risco de câncer de estômago. Então, vamos lá, para resumir. O paciente, ele consome muito alimento defumado, isso já é um fator de risco. Se ele tiver infecção pelo Helicobacter pylori, a gente potencializa ainda mais esse risco. A infecção pelo Helicobacter, ele causa uma hipocloridria, isso aumenta a chance de a gente ter um supercrescimento bacteriano no estômago, e essas bactérias, elas vão promover a conversão do nitrito e nitrato em nitrosamina, que é um componente cancerígeno. A gente tem alguns fatores alimentares que são protetores, então, um alto consumo, uma alta ingestão de frutas, verduras e legumes diminui o risco de câncer gástrico. Um outro fator importante é o tabagismo, é o cigarro. Estima-se que 17% dos casos de câncer gástrico sejam causados pelo tabagismo. Então, o tabagismo é um fator importante de risco para o câncer gástrico. Então, só para não esquecer, até acredita-se que 17% dos casos de câncer de estômago sejam causados pelo cigarro. A anemia perniciosa, o mecanismo seria bem parecido com o que ocorre com a infecção pelo Helicobacter pylori. Então, a anemia perniciosa é uma doença autoimune, onde a gente tem uma gastrite atrófica, então, a gente vai ter também uma hipocloridria, uma gastrite atrófica no estômago, e isso aumenta em até 3 vezes o risco de câncer de estômago. Então, a anemia perniciosa aumentaria até 3 vezes o risco de câncer de estômago. A história familiar também é outro fator de risco. A maioria dos casos de câncer de estômago não tem relação familiar. A maioria dos casos é esporádica. Mas 8 a 10% dos casos tem um componente familiar. E algumas mutações são importantes para o aparecimento desse câncer, como mutações no gene da P53, do BRCA2 e da E-caderina. Então, seriam mutações genéticas associadas ao câncer de estômago. E a gente tem também outros fatores, como gastrectomia. Principalmente, a gastrectomia pode predispor maior risco para o paciente ter contato com secreções, por exemplo, pancreáticas, intestinais. Isso aumentaria o risco. E a presença, principalmente, de pólipos adenomatosos no estômago também aumentaria o risco de câncer gástrico. A gente pode classificar o câncer gástrico de duas formas. Uma classificação histológica e uma classificação macroscópica. Então, a classificação histológica a gente faz pela classificação de lauren, em que a gente classifica o câncer de estômago em câncer intestinal ou difuso. Então, a classificação de lauren é uma forma de classificação histológica, em que a gente vai classificar o câncer em intestinal ou difuso. Então, o intestinal é um tipo de câncer mais diferenciado. Ele se associa aos fatores de risco para o adenocarcinoma, como a gente já viu, né? Alimenta a infecção pelo helicobacter pylori, tabagismo. Então, ele se associa a esses fatores de risco. É mais comum em homens entre 50 e 60 anos. Principalmente entre 50 e 60 anos. Principalmente em homens mais velhos. Então, o tipo intestinal geralmente aparece em pessoas mais velhas. O aspecto da mucosa forma algumas glândulas que são parecidas com a mucosa do intestino delgado. Por isso que a gente chama de intestinal. E tem um melhor prognóstico. Então, classificação de lauren, classificação histológica. A gente tem o tipo intestinal mais diferenciado, melhor prognóstico, mais comum em homens. Principalmente em homens mais velhos. O aspecto encontrado é parecido com o aspecto da mucosa intestinal. Por isso ele é chamado de intestinal. E tem relação com os fatores de risco para o adenocarcinoma. Então, se o intestinal tem melhor prognóstico, o difuso tem pior prognóstico. Então, o tipo difuso é um tipo mais agressivo. Ele é mais precoce. Então, aparece em pessoas por volta dos 40 anos. É mais comum no fundo gástrico. Geralmente é mal diferenciado. Por isso tem um prognóstico pior. A gente pode encontrar as células em anel de cinete. É a célula onde a gente encontra um acúmulo de muco no citoplasma. E esse acúmulo de muco, ele empurra um núcleo para a periferia. E geralmente é um tumor infiltrativo. Então, intestinal difuso. A gente viu lá que o intestinal, geralmente aparece a partir de 50 anos. No difuso, pacientes mais jovens. Então, ele é mais precoce. Ele é mais agressivo, mais infiltrativo. Ele é mal diferenciado. E a gente pode encontrar a célula em anel de cinete. Que se caracteriza por um acúmulo de muco no citoplasma. Que empurra o núcleo para a periferia. Então, a gente pode classificar pela classificação de lauren. Que é uma classificação histológica em intestinal e difuso. E a gente pode classificar as lesões macroscopicamente. Lá no exame, na endoscopia. Então, essa classificação é a classificação de Bormann. A gente tem classificação de Bormann 1, 2, 3 e 4. Então, a classificação de Bormann 1. É quando a gente encontra um tumor polipoide. Ou seja, um tumor exofítico, vegetante. Que ele projeta para a luz intestinal. Então, exofítico é como se fosse a presença de um adenoma. Ou seja, o tumor, ele se projeta para a luz intestinal. Já o tipo 2 é uma lesão ulcerada. Então, a presença de uma úlcera. Com diâmetro maior que 3 centímetros. Essa úlcera, ela é bem delimitada. Com bordas elevadas. E sem filtração de tecidos vizinhos. Então, tipo 1, polipoide. Tipo 2, ulcerada. Com mais de 3 centímetros de diâmetro. Bem delimitada. Bordas elevadas. E sem infiltração de tecidos vizinhos. Então, bem delimitada. Borda elevada. E sem invasão de tecidos vizinhos. Bormann 3. Também é ulcerada. É a forma mais comum de apresentação do câncer gástrico. Mas já é infiltrante. Então, na tipo 2, ela é ulcerada, mas não infiltra. Na tipo 3, ela é ulcerada e infiltra. Já a tipo 4, ela tem uma infiltração difusa. De um segmento ou de toda a parede do estômago. Então, a tipo 4 seria mais grave. Quando a gente tem uma infiltração difusa de uma parte do estômago. Ou de toda a parede do estômago. Como é que esses pacientes com câncer gástrico. Eles geralmente se apresentam em relação a sinais e sintomas. Então, esses pacientes. Nas fases precoces. Eles geralmente são assintomáticos. E nas fases mais avançadas. Eles podem apresentar principalmente sintomas relacionados ao estômago. Então, epigastralgia, náusea, vômito, saciedade precoce, plenitude pós-prandial, anorexia. Podem apresentar hematêmese. E como eu já falei, saciedade precoce, plenitude pós-prandial e melena. Então, para não esquecer, a maioria nas fases iniciais se encontrarão de forma assintomática. E nas fases mais avançadas, perda ponderal, epigastralgia, náusea, vômito, anorexia, hematêmese, melena, saciedade precoce, plenitude pós-prandial. Ou seja, sintomas relacionados ao estômago. A gente tem alguns sinais que a gente pode encontrar o exame físico que sugerem uma doença avançada. Então, a gente pode ter o linfonodo de Virchow, que é um linfonodo na fossa supraclavicular esquerda. Então, o linfonodo na fossa supraclavicular esquerda indica a doença avançada. E a gente vai chamar esse linfonodo de Linfonodo de Virchow. Então, o linfonodo de Virchow, linfonodo na fossa supraclavicular esquerda. O sinal de Blammer também pode ser encontrado, que seria um nódulo palpável no fundo de saco de Douglas ao toque retal. Então, sinal de Blammer, nódulo palpável no fundo de saco de Douglas no toque retal. Indicação indica também doença avançada. A gente pode encontrar o tumor de Krukenberg, que é quando a gente encontra um aumento do volume ovariano ao exame ginecológico. Então, aumento do volume do ovário ao exame ginecológico. Tumor de Krukenberg. Também pode ser um achado dos tumores gástricos. E temos também o linfonodo da irmã Maria José, que é um linfonodo palpável na região umbilical. Então, linfonodo da irmã Maria José. Linfonodo na região umbilical. Também pode ser encontrado no câncer gástrico e sugere uma doença mais avançada. O diagnóstico. Então, o exame mais importante para fazer o diagnóstico do câncer gástrico é a endoscopia digestiva alta com biópsia. Então, a endoscopia já consegue analisar as características da lesão, até mesmo classificando lá pela classificação de Borma. E já colhe um material para análise histopatológica. O principal local em que o câncer gástrico se apresenta é na pequena curvatura na transição do corpo com o antro. Onde geralmente está presente a úlcera gástrica tipo 1. Então, a gente tem lá na doença ulcerosa péptica, a doença, a úlcera gástrica, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Cada uma tem uma característica e cada uma se localiza geralmente num local diferente. Então, o câncer gástrico, ele geralmente se apresenta no mesmo local onde a gente encontra a úlcera gástrica tipo 1. Então, a gente vai colher material, né? Quando faz a endoscopia, vai colher a biópsia. Então, tanto da base como das margens da lesão. Então, a partir do momento que fez o diagnóstico, a gente vai estadiar esse paciente para avaliar a gravidade da doença dele. Então, o estadiamento é feito principalmente pelo sistema TNM, né? Onde T avalia as características do tumor, N dos linfonodos e M se tem metástase ou não. Então, em relação ao estadiamento T. Então, a gente classifica como T1A, aquele tumor que só compromete a mucosa. Então, lembrar, né? Trato gastrointestinal, a gente tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então, T1A, mucosa, T1B, mucosa e submucosa. T1A, comete mucosa, só está restrita a mucosa. T1B, até submucosa. T2, muscular e T3, acomete a subserosa sem acometimento de adjacentes ou serosa. Então, T3, acomete a subserosa, mas não tem acometimento de estruturas adjacentes ou serosa. Então, T4 já acomete a serosa. Então, T4A, acometimento da serosa sem invadir a estruturas adjacentes. Então, T4A, comprometeu serosa, mas não comprometeu estruturas adjacentes. E T4B, acomete a serosa e as estruturas adjacentes. Então, vou tentar falar, né? Isso é difícil, às vezes, da gente gravar. Talvez nem seja importante gravar, mas só para lembrar. T1A, mucosa. T1B, submucosa. T2, muscular. T3, subserosa, sem acometer serosa e nem estrutura adjacente. T4A, acomete serosa sem acometer estruturas adjacentes. E T4B, acomete serosa e as estruturas adjacentes. Em relação ao N, linfonodos, N1 acomete 1 a 2 linfonodos, N2 acomete 3 a 6, N3A 7 a 15 e N3B mais 16 ou mais linfonodos. Então, N1, 1 a 2, N2 3 a 6, N3A 7 a 15 e N3B 16 ou mais linfonodos acometidos. Em M, M0 não tem metástase e M1 tem presença de metástase. Então, quais são os principais exames que a gente usa para estadiar esse paciente, para avaliar a gravidade da doença dele? Então, um exame muito importante que a gente é feito na maioria das vezes é a tomografia computadorizada de abdômen. Ela já consegue avaliar se esse paciente tem metástase e consegue também avaliar o comprometimento de linfonodos à distância. Então, a TC, na maioria dos cânceres relacionados ao trato gastrointestinal, ela é muito importante para avaliar a presença de metástase. Já que a maioria dos cânceres com metástase já não tem mais indicação de tratamento curativo. A gente pode também fazer o ultrassom endoscópico, que é o melhor exame para avaliar a extensão do tumor na parede, assim como no câncer de esôfago. A gente usa o ultrassom endoscópico para avaliar as camadas da parede do órgão que estão comprometidas. Então, assim como no ultrassom, no câncer de esôfago, o ultrassom endoscópico é o melhor exame para avaliar o comprometimento da parede, no câncer gástrico a mesma coisa. Então, o ultrassom endoscópico é o melhor exame para avaliar a extensão do tumor na parede do órgão. E também avalia muito bem os linfonodos regionais. Então, uma boa combinação de exame para estadiar. TC de abdômen, ultrassom endoscópico. Então, o ultrassom endoscópico, ele vai avaliar muito bem o estadiamento TIN e a TCM de metástase. A videolaparoscopia também pode ser realizada em alguns casos. Geralmente, ela é indicada nos casos em que não se encontra metástase por outros métodos. Então, você fez a TC justamente para rastrear metástase. Não encontrou. Você pode fazer a videolaparoscopia para encontrar, principalmente, pequenos implantes metastáticos no peritônio. E isso já encontra, indicaria a cirurgia. Então, fez a TC. A TC não mostrou nenhuma metástase. Você poderia fazer a videolaparoscopia para tentar encontrar implantes de metástase no peritônio. O tratamento, o único tratamento curativo é o tratamento cirúrgico. E ele é feito, geralmente, na ausência de metástase. Então, não tem metástase, vai tentar fazer o tratamento curativo. Se ele tem metástase, isso já contraindica a cirurgia curativa. Geralmente, nos tumores do terço distal e no terço médio, com mais de 6 centímetros da junção esôfago-gástrica. Ou seja, vamos supor, vamos dizer, tumores geralmente lá no antro. Então, na parte distal ou com mais de 6 centímetros da junção esôfago-gástrica. Então, a cirurgia preferida nesses casos é a gastrectomia subtotal com reconstrução abirrote 2. Então, nos tumores mais distais. Gastrectomia subtotal, não vai tirar todo o estômago, e reconstrução abirrote 2. Agora, nos casos mais de posição mais média ou proximal, ou seja, no terço médio, e a menos de 5 centímetros da junção esôfago-gástrica, ou seja, aqueles tumores mais próximos da junção esôfago-gástrica, na cárdia, por exemplo, geralmente se recomenda gastrectomia total e esôfago-jejunostomia, término lateral em Y de Ruh. Então, nesses casos mais proximal, geralmente faz a gastrectomia total. E, nesses casos, todos os casos cirúrgicos, se faz também a linfadenectomia regional. Então, tirou o estômago ou uma parte dele e retira todos os linfonodos acometidos. Geralmente, a radioterapia e a quimioterapia é indicada quando há comprometimento de linfonodos e órgãos adjacentes. Então, nesses casos, onde a gente tem já comprometimento de órgãos adjacentes e dos linfonodos, geralmente se indica a radioterapia e a quimioterapia. Os agentes quimioterápicos mais usados são 5-fluoruracil e o ácido folílico. Vamos fazer algumas questões, então. São fatores associados ao desenvolvimento do câncer gástrico, exceto Ingestão de alimentos conservados em sal ou nitratos? Com certeza. Doença serosa péptica gástrica? Então, lembrar que a infecção pelo helicobacter pylori, ele aumenta o risco. Mas a presença da úlcera não aumenta. Então, a alternativa B já está errada. Presença de pólipo? Aumenta. Infecção pelo helicobacter? Parece ser o principal fator de risco. E gastrectomia? Com certeza. Então, a alternativa B é a alternativa incorreta. Considerando a teoria da carcinogênese gástrica, elaborada por Pelai e Correia, assinale a alternativa que descreve a sequência correta. Então, a sequência gastrite atrófica, crônica, atrofia gástrica, metaplasia, displasia e adenocarcinoma. Então, a alternativa D. Então, essa é a sequência de Correia. Gastrite crônica, atrofia, metaplasia intestinal, displasia e adenocarcinoma. Então, seria a sequência correta. Então, a alternativa D. Quanto aos fatores associados ao risco aumentado de desenvolvimento de câncer de estômago, ao sinal é a alternativa correta. Então, classe social, a gente não tem evidência de que tem relação com câncer de estômago. Refrigeração adequada, pelo contrário. Sexo masculino, sim. Então, lembrar que o câncer gástrico é mais comum no sexo masculino. Consumo alto de gordura e proteína, não. Então, seria o consumo alto de alimentos defumados. E bom preparo alimentar, pelo contrário. Isso traria mais saúde, né? O tumor de estômago mais comum é o adenocarcinoma. Então, qual é o tipo histológico mais comum? Adenocarcinoma. Homem de 50 anos, com epigastralgia leve, fez endoscopia que revela neoplasia de corpo gástrico. Com aproximadamente 5 centímetros, Bormann 3. A biópsia revelou adenocarcinoma. Não há critérios de inoperabilidade pelo exame físico e pela TC. O próximo passo nesse caso seria, então, ele já fez, ele tem um tumor, ele fez uma TC, não mostrou nenhuma metástase. Então, seria talvez o caso de fazer uma videolaparoscopia para tentar encontrar implantes de peritônio metastatático que contraindicaria, então, a cirurgia. Então, alternativa A, videolaparoscopia. Marca a alternativa correta. Na classificação do câncer gástrico, a aparência macroscópica do tipo 2 é... Então, tipo 2. Tipo 1, lesão polipoide, né? Exofítica. Tipo 2, ulcerada, mais de 3 centímetros de diâmetro, borda elevada e não infiltra estruturas adjacentes. Tipo 3, ulcerada, que infiltra. E a tipo 4, altamente infiltrante, ou uma parte da parede, ou toda a parede. Então, a tipo 2 é uma lesão ulcerada com bordas elevadas que não infiltra os órgãos adjacentes. São fatores de risco para o desenvolvimento do câncer gástrico. Sexo masculino é, polipo adenomatoso é, infecção pelilicobacter sim, alto consumo de gordura e proteína não é fator de risco. E alto consumo de nitrato, sim. Um câncer gástrico pode ser classificado de acordo com suas características endoscópicas, histológicas, morfológicas, como de acordo com seu estadiamento. A classificação que distingue dois tipos de tumores, difuso ou intestinal, denomina-se lauren. Então, lauren é aquela classificação histológica em difuso ou intestinal. O carcinoma gástrico precoce é definido como lesão. Então, o câncer gástrico precoce é aquele tumor que está confinado à mucosa e submucosa. A gente pode chamar de câncer gástrico precoce. O adenocarcinoma gástrico está dividido nas categorias intestinal e difuso. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. No tipo intestinal, existe uma aglomeração de células neoplásicas formando uma estrutura semelhante a uma glândula. Sim, essa é a característica da intestinal. Então, lembrar que intestinal é aquele que tem o melhor prognóstico, mais comum em pessoas mais velhas. Então, ele forma glândulas parecidas com a mucosa intestinal, por isso ele é chamado de intestinal. No tipo difuso, as células são individualizadas, mas infiltram e espessam a parede gástrica. Sim, então lembrar que no difuso ele é altamente infiltrante. Então, a alternativa B está correta. No tipo intestinal, as lesões são frequentemente ulceradas? Correto também. O tipo difuso ocorre frequentemente em idosos e localizam-se especialmente no antro. Pelo contrário. Então, lembrar que no tipo difuso, o mais comum é em pessoas mais jovens. Então, a alternativa D está incorreta. O tumor maligno do estômago mais comum depois do adenocarcinoma é o linfoma. Então, isso eu não tinha comentado, trouxe a questão para comentar. Então, o adenocarcinoma é o principal tipo histológico e o segundo é o linfoma. Mulher de 68 anos é atendida em ambulatório médico devido gânglio em região supraclavicular esquerda, lembrar, linfonodo de Virchow, endurecido em dolor. Está emagrecido e ao tocar retal, tocam-se nódulos endurecidos no fundo do sacro de Douglas. Então, outro achado típico do câncer gástrico avançado. Então, o diagnóstico pode ser obtido por... Então, se a gente pensou que esses dois sinais são típicos do câncer gástrico já avançado, o exame de escolha seria endoscopia digestiva alta com biópsia. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri